Temos aqui mais uma vez o Raul. O próximo que ele falou foi assim. Bitcoin é uma rede rudimentar usando o POU, em face, a menor ideia que é isso, sendo que existe... P-O-W. Sendo que existe P-O-S. Fácil de manipular o valor com notícias. Pode ser afetada pelo governo com pump-dump. Exército ser utilizado para tomar controle de empresas, de mineração e etc. Você já explorou isso daqui? O Renato, você já está familiar? O proof of stake é o sistema que a gente vive hoje. É o sistema que dá mais dinheiro a quem tem dinheiro. A que dá mais poder é a quem já tem poder antes. O proof of work é o sistema da natureza de Deus. O P-O-S é proof of share, não? É proof of stake. Normalmente é a pessoa que tem... Que está colocando no nó como... Que está colocando na reta, né? Você não tem que só ter o negócio. Você tem que botar na reta e no hot, né? É isso. E o proof of work é a regra de Deus. Pra você... Nunca existiu nenhuma grama de ouro que não tivesse algum esforço em algum cara procurar o ouro, minerar o ouro, purificar o ouro, né? Essa é a regra da natureza. E essa é a regra do Bitcoin. O proof of work foi a solução pro problema do gasto duplo. Tem vídeos, inclusive, do professor Milton Friedman, em 99, dizendo que quando esse problema fosse resolvido, haveria uma dada na internet que ia destruir grande parte do poder dos governos. E foi exatamente isso que aconteceu, né? É, eu tenho dúvidas do quanto que há dois mil anos o governo nunca perdeu. Você já leu isso daqui ou... Não existia Estado Nacional dois mil anos atrás, né? Não existia Estado Nacional. Roma nunca disse que foi um governo. Roma agir em nome do Senado e era a SPQR, né? É Senado e... São os contratos. Não, mas não é outra pessoa. Você age em nome de um soberano, né? No Estado Medieval... O Estado Medieval não é um Estado Nacional. O Estado Medieval era uma série de contratos voluntários. Você podia deixar de ser vassal ou soberano na hora que você quisesse, né? A relação do soberano e de vassalagem. Ela era voluntária e defendia de diversos rituais, né? Isso não era por default, né? Você é brasileiro. Você nasceu aqui, você é brasileiro. Não existia isso na época Medieval, né? Não sei. Não existia vassalagem sobre a sacerania? A Roma era um cleatelismo puro. O estandarte de Roma era a SPQR. Eu ajo... Até na República ele agia em nome do Senado e das relações de suscênia e vassalagem do Senado, né? O que é o Estado? Não existia outra pessoa jurídica. Não existia uma pessoa que não existe, que é o que o cara inventou da cabeça dele pra dizer que é um governo. Não existia o Estado moderno. O Estado lá era um Estado de coesão social. Existiam contratos. Existiam contratos. O rei era o soberano e as pessoas que reconheciam ele soberano contrataram com ele. Quando você ia levantar um exército, você não teria recrutamento militar obrigatório. Você ia procurar as pessoas que fizeram um juramento de honra a você. Pra eles procuraram o cara que fez um juramento de honra a ele e aí era o seu exército, não é isso? Exato. Tem alguma coisa que você não sabe responder, cara? Puta que pariu. Tem, velho. Tem vários assuntos que eu não entendo, velho. Muitos assuntos mesmo. Não, o terraplanismo foi o melhor. O que? Ele voltou o terraplanismo em dois minutos. Mas é perspectiva do céu. O Sérgio Sacani não consegue fazer isso. Você já foi no hemisfério norte? Você já foi no hemisfério sul? É só o cara mudar de latitude e olhar pro céu, porra. Acabou, porra. Já fez uma suba, ô. Mas o Sacani tá em três meses tretando com o Super Xandão e não consegue acabar essa discussão. Não, mas se vocês quiserem... Fazem live do tanto que a gente fez hoje pra refutar esse assunto e não sai nada. Se vocês quiserem fazer uma prova prática... Eu não sei se você sabe responder. Se vocês quiserem fazer uma prova prática, a gente pode fazer um crowdfunding. Eu sou a favor de fazer um crowdfunding pra essa galera... Não, você já me convenceu com o Bitcoin. Já tá bom. Agora faz um tal de fã de ver terraplan. Esses caras tão dizendo que todos os Shekelton, aqueles caras que atravessaram a Antártida, é tudo mentira. Eu sou a favor de a gente fazer um crowdfunding pra fazer uma travessia antártica com esses caras, velho. Não me convenceu. Não conte comigo. Não, e outra. Eu assino um olifão da Beissola, mas eu não faço. E outra, e outra. Se você, no modelo terraplanista, a terra é maior no sul do que no norte, que o norte seria o centro, não é isso? Certo. Fazer uma travessia, você fazer uma travessia. Se você parar na Argentina... Sim, entendi. Na Argentina, pelo Drake, parar na África, lá na África do Sul, voltar, acabou. Se o cara rodar ali e fizer mais de 40 mil, que é a... Como é que chama no negócio? Já aprovou. Um abraço. Isso aí dá pra fazer com menos risco de vida do que atravessar o... Como é que chama? Antártida, não é isso? Isso aí também é outra coisa. Rapaz, quantos brasileiros num circo navegaram o mundo? Agora o baiano lá, um coroa de 90 anos, um ucraniano lá, que nasceu... Os pais são ucranianos. Achilleixo Belove. Fez o caminho norte, picho. É só você... O cara transmitia diário. Tinha transmissão diária na internet. É só você ver a posição do cara, ah, pô, fazer a conta. Não tem GPS, o cara vai dizer que não existe GPS. É só você fazer a conta qual é a parte que é mais gorda da Terra, não é isso ou não? Qual é a mais fina? Não entendeu o que eu estou dizendo? É a latitude, porra. Mas se eu descobrir que a Terra é plana, o que eu ganhei com isso depois também? Não, mas eu acho que é isso aí mesmo. Não, mas um crowdfunding de dar uma volta ao mundo, dar uma volta ao mundo, eu acho que ia ser porreta. Eu vou lá. Filma, eu vou lá. Eu tenho uma dúvida relevante. Vocês estão falando pra caralho de terra plana de caralho. Cara, o que você acha de suruba? Essa pergunta ninguém nunca te fez. Suruba como? Sabe o que é suruba? É uma orgia. Isso. O que você acha disso? O que eu acho de orgia? Tem alguém que tem dúvida sobre o que é uma suruba? É, é. É sério, é da Bahia, não sei como é que fala. Em todas as sociedades, todas as civilizações que mantiveram escravidão sistemática, eles tinham surubas obrigatórias. O cristianismo... Não, obrigatório não. O cristianismo só acabou com a escravidão porque acabou com a suruba. Quando você não deixa a escrava ficar dando pra 10 caras, ela sabe que é o pai do filho, ou não sei o que lá. Na hora que você tem um filho, você sabe quem é seu filho, você não vai deixar ninguém comer, você vai morrer, mas não vão comer seu filho, não é isso ou não? Pois é. Linha de paternidade. A suruba é um elemento essencial pra manter as pessoas escravas. A gente precisa de mais crianças. Como? A gente precisa de mais crianças no ocidente. Rapaz, a gente precisa de mais crianças com pai e mãe. Ou precisa de mais crianças sem pai? Não, precisa de mais. A promiscuidade ali vai, né? Com pai presente e com poder pátrio, não é isso ou não? Porque senão sua filha vai parar no infância. Ou mais bastardo. Mais bastardo é mais travesti, a promiscuidade ela inverte a pirâmide? Você sabe me dizer um serial killer que teve pai presente? Só um. Aqueles caras que fazem programa com puta, é tudo dead issues, bicho. Não tem uma. Dead issues? Dead issues. É problema com o pai. Como é que é a sua relação com o pai? Acabou, não é isso? Prostituta. Só falta chorar, não é isso ou não? Mas é verdade, André Surac, Bela e Belinha, a própria... Sim, sim. A própria Beissola falou aqui, né? Que não teve contato com o pai também. Pesquisa aqui. Você tá me ouvindo aqui? Comente aqui embaixo. Diga um serial killer que tinha uma relação sólida de criação com o pai. Não existe, bicho. É tudo sem pai. Esses covardes é tudo sem pai, bicho, assassino. Tinha o cara do YouTube, ele tinha. Pai e mãe, normal. O cara que filmou no YouTube o atiramento que ele fez num mercado. Esqueci o nome desse cara. Ele gravou tudo. Ele tinha um wife, esse moleque, inclusive. Era uma personagem. Não, mas mass shooting não é assassino em série. Assassino em série é o cara que faz um padrão de crime e ele faz igualzinho. Isso é mass shooter. Isso não é assassino em série, não é isso ou não? Sim, ele é mass shooter, serial killer. Ele fez, planejou e tal e ele não tinha problema nenhum. Ele era psicopata assim de natureza, pré-disposição. Rapaz, isso aí já é outra coisa. Esse negócio do... É muito difícil um brasileiro que não tenha tido ideia de um dia entrar em algum lugar com um monte de político e meter no bronca, né? Rapaz, o cara... Rapaz, eu tava vivendo no Brasil e nunca ter tido um pensamento desse. É muito difícil, né? Crime na cabeça é muito difícil. Rapaz, o cara chegar numa assembleia de vereador ou algum negócio assim e meter-lhe bronca, não é isso ou não? E no final, era capaz de ainda ter rua com o nome do cara, fazendo a janela... É, mano. Rua, Júnior, basta! Com certeza. Estátua, porra, toda a janela, Júnior. Meu Deus, hein? Rapaz, inclusive, se alguém quiser fazer um crowdfunding pra meter uma estátua do Caio Rittenhouse, merece ou não merece? O Rittenhouse merece. Rapaz, aquele cara, se alguém fizer um crowdfunding e meter uma estátua de bronze de Caio Rittenhouse, lá no Sardis Medios, lá onde ele meteu bala nos manifestantes do... Não, a única coisa que ele foi bunda mole é que o cara do skate ele atirou na mão do cara em vez de meter na cara, não foi... Como é que você atira na mão o cara com a precisão dessa? O cara atirou duas vezes na mão do cara e o cara com arma em punho, bicho. Você atirou na mão do cara, velho? Mas ele ajudou certo, ele ajudou em legítima defesa. Por isso que ele foi absolvido. Por isso que ele foi absolvido. Não, mas dar tiro na mão do cara ali foi foda, né, velho? Não, mas como é que vai condenar o cara? Como é que vai condenar o cara, né? O cara com arma em punho pra você você atira na mão em vez de atirar na cara do cara, né? É. Loucura, 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 rapaziada. Vamos então aqui. Eu tenho que te perguntar isso, treino, então. O que você acha do Capitão Nascimento, velho? Eu não conheço. Tem uma figura real em ele. É o Pimentão, né? É, a figura do filme, do filme. É, que os caras fizeram pra ele ser o vilão, né? E acabou, a galera adorou o vilão, não é isso ou não? É. Mas aí, você acha que o Bop é assim mesmo? Você entra no morro pra matar estudante ou caralho? Tem um PM na Bahia que vocês podiam entrevistar. O cara tá bombando agora. O cara fez mais do que o que tem no filme ali. Ele, inclusive, conta as histórias dele. O cara tá passando expulso da polícia da Bahia lá. Correia, pesquisa na internet. Eu sei quem é. O Glauber foi pra Bahia por causa de correr. Correia e mata os rapazes. O cara conta umas 50, 100 situações. Aí, quando eu falei, rapaz, Glauber, só vem cara aqui pra dizer que matou 100, 200. Eu não mato ninguém. Eu só vou lá e limpo o defunto, velho. Eu vou ficar contando que história aqui, velho. O que você quer falar comigo? O bicho é uma vergonha, né? Imagina, chega o cara lá e eu não matei 120. Outro eu matei 200. Esse daí é pior que o Nascimento, é verdade. A história dele lá que... Mano, você é louco. O cara sozinho dentro da favela lá matou todo mundo, sozinho. E no final, ele tava cercado, ele com o dono da favela lá sob fogo, não é isso ou não? Mano, o cara sozinho foi... Matou os 10 e ainda deu voz de prisão pro dono da favela. Aí o cara falou assim, como é que vai me tirar daqui agora, velho? Os caras antigos da rota. Ficou lá até aparecer lá o... Com o tanque, com a porra toda pra tirar ele, né? Com o carro blindado, a porra toda. Exatamente, blindado. Exatamente, foi o blindado. Mano, história foda desse cara, esse correr aí, velho. O cara é foda. Boa. Esse mata bandido mesmo. Vamos aqui então, a Luciana, ela quer saber o seguinte. Renato, qual incentivo os mineradores de Bitcoin teriam pra continuar validando transações? O pagamento das FIIs. As FIIs, como o Magnata aqui falou, só tendo a aumentar, tá bombando. Quanto mais gente usando a rede, vai ser mais caro. As FIIs vão ser maiores. Inclusive, já houve modificações que aumentou o bloco do Bitcoin, isso pode acontecer de novo. E com isso, vai ter mais gente processando transações e mais FIIs. Também já houveram BIPs, Bitcoin Improvement Proposal, as modificações na rede, na programação do Bitcoin, possibilitando a compressão maior de as transações. Também vai entrar mais transações, entrar mais dinheiro. Além disso, hoje, o cara fazer uma ASIC é uma coisa caríssima. Mas qualquer tipo de equipamento, depois de um certo ponto, para a evolução dele, né? Tem você, inicialmente, qualquer coisa que você começa a desenvolver, existe um salto, depois ele estabiliza. talvez e provavelmente, daqui a 10 ou 20 ou 30 anos, as ASICs você vai comprar e você vai, inclusive, o uso principal dela pode não ser minerar Bitcoin. Talvez em 20 anos, no futuro, a maioria dos aquecedores domésticos minerem Bitcoin. Você ia preferir um aquecedor de 300 contos que aquecesse sua água ou um de 320 que a cada 10 minutos você participasse de uma loteria que você pode ganhar milhões de dólares. Talvez o boiler de sua casa, no futuro, minere Bitcoin, né? Cara, tem 2.800 pessoas na live. Muita gente. Temos aqui a Luciana, mais uma vez, ela quer saber o seguinte, Renato, após o fim da mineração, ela dá ênfase aqui, né? Qual incentivo os mineradores de Bitcoin teriam para continuar validando as transações? As FIIs. As FIIs. Então, ela repetiu a pergunta. Não importa, não importa, o mercado encontra um jeito se existe uma coisa certa na história da humanidade. A diferença é que, se você pagar mais por uma coisa, aumenta a quantidade dessa coisa. A única coisa que você não aplica a isso é Bitcoin. A elasticidade do Bitcoin é zero. Você pagar mais por Bitcoin não vai aumentar a quantidade de Bitcoins. Você pagar mais por ouro, o cara vai no espaço trazer essa porra, não é isso ou não? Mas quando bate os 21 milhões lá, não tem um IF claro lá no GitHub? Você pode aumentar a quantidade se você conseguir isso? Se você conseguir apoio dos stakeholders ali? Se você vai ter que todas as pessoas do mundo concordar. Se uma não concordar, ele vai continuar. Todas não, né? Todas as pessoas do mundo. Se uma não concordar, vai rodar um nó, ele vai concordar. Ele não aumentou. Mas não precisa aumentar o número. Mas quando você tem instituições que nem a BlackRock comprando um puta share desses stakeholders... Ele vai querer diluir o que ele comprou? cara, não sei. Ele está minerando, né? Mas não é a maioria de quem tem a grana. Não é a maioria de quem tem a grana. É a maioria das pessoas que estão rodando nós. Inclusive, já houve uma guerra entre os mineradores e os nós, que os mineradores criam uma regra, o nós cria outra, e o minerador se fodeu, perdeu bilhões. Se esses caras tentarem de novo, acho que eles vão perder bilhões de novo. A questão é que o efeito rede não é de quem tem equipamento. É das pessoas que têm cérebro e dinheiro, não é isso? Os empreendedores, pessoas que produzem riqueza, e as pessoas que têm riqueza acumulada, que são os nós. Show. Tá, temos aqui o Vitor Freitas. Ele falou assim, por que ficar feliz com a alta? Desculpa interromper, mas se o BlackRock quiser gerar um Bitcoin que tem uma inflação maior, eu vou adorar. Inclusive, vou ganhar um novo Bitcoin, vai ter um forte, e quem tiver um Bitcoin vai ter uma rede verdadeira e nessa falsa, e eu vou vender um Bitcoin nessa rede falsa e ganhar mais dinheiro, não é isso? Perfeito. Bom, essa pergunta eu não sei se vai... Não, deixa quieto. Vamos para outra aqui. O Ander Desan, ele que falou assim, qual a técnica de leitura de mercado que você utiliza para analisar o mercado de Bitcoin? Fractais, Fibonacci, Teoria das Ondas de Elliot, Fluxo e Volume? Eu assisto sempre o professor Fausto Botelho e ele utiliza tudo isso aí. Agora, eu não sou trader, eu não fico comprando e vendendo constantemente. Os fractais que eu acompanho é o 3 verde e o 1 vermelho, não é isso? Sobe 3 anos e cai um. Só que eu não sei se isso vai continuar acontecendo. Talvez sim, né? Como é que é o esquema? O Bitcoin tem um... Existe um choque de demanda, existe um choque de oferta. A cada 4 anos a quantidade de Bitcoins cai a metade, que vai ser agora no dia 21 do mês que vem. O halving. E o halving. Normalmente o que isso acontece é o Bitcoin sobe 10 vezes e depois caiu 80, 90%. Só que ninguém sabe se depois esse halving vai continuar sendo desse jeito, né? Vai continuar sendo desse jeito. Exatamente. Você não tem como dizer que vai ser o futuro, né? Isso é uma tendência. Até quando vai, eu não sei. Mas aí não tem problema você ficar... Você está se preocupando com o valor do Bitcoin. No longo prazo, ele tende a crescer, valorizar... E se o Bitcoin morrer amanhã... Se o Bitcoin nunca mais subir, se ele ficasse no valor atual para sempre, eu continuaria no meu Bitcoin. Porque ele é imune ao controle de capitais, imune às expropriações e eu não financiio aborto e castração infantil e nem feminismo. Eu não vou financiar, os caras não vão me roubar. Você pode me matar de boa, eu não vou dar. Eu não vou dar, eu vou dar a bocadura e dizer me mate. Pode me matar. Você vai ver como é o nome daquele coroa lá. Minha família não é de cachorro, não. Vai matar seus filhos. Não é o nome daquele coroa ali. Aquele cara é o advogado lá, né? Aquele cara é o homem. Aquele advogado de Salvador lá, né? Não, é de Bacabal, aquele cara. É. Rapaz, o cara chegou e falou assim, minha família não é de cachorro, não. Vai morrer você. E seus filhos vão morrer. Se você me matar, tu vai morrer. Não é porque eu estou ameaçando, não. É porque eu corresso com a minha família. Isso aqui é um aviso. É isso que ele fala. Isso aqui é um aviso. É o João lá ou... E fala na porta da delegacia com o delegado dentro. Seus filhos, tudo não sei onde, vão morrer também. Não é de quatro anos. Vai morrer, não interessa, né? Aí o jornalista chega. Rapaz, você tem certeza que está dizendo isso? Que porra é essa, né?